Podemos nos sentar, um ótimo dia, bom dia, que bom estar aqui com vocês em São José dos Campos na Canção Nova, um ótimo dia também a você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, quero saudar também com muito carinho os irmãos aqui da Canção Nova em São José dos Campos, o Fábio que é o responsável da missão, todos os irmãos aqui que vivem nessa missão, que trabalham o Núcleo, o segundo elo, os nossos queridos músicos, o Fábio, a Eliana, os nossos irmãos, Deus abençoe muito, prazer estar aqui com vocês, meus irmãos, que oportunidade maravilhosa, eu estou muito preocupado porque quase não veio, Fábio, mulheres aqui para o evento, mas homens, eu estou vendo muitos homens, os cinegrafistas podem mostrar-se tantos homens aqui, gente do céu, cadê os homens aqui, levanta a mão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é, tem alguns, os que estão na equipe de trabalho, não vale, viu, porque vieram aqui da TV Canção Nova para trabalhar, mas que bom, que bom que vocês mulheres vieram para levar essa mensagem depois para os homens lá em casa, eu sei que sábado cedo também, tem gente que ainda está trabalhando, tem muita gente que não consegue vir, mas veja bem, que oportunidade singular para nós nessa manhã de sábado, já começar o dia ouvindo a palavra de Deus, refletindo sobre coisas tão especiais, eu acompanhava aqui a pregação da Rogerinha, foi tão bonita, tão contundente, e eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 107, versículo do 19 até o 21, Salmo 107, do 19 até o 21, esse é um momento muito legal também, muito especial, que fazia muito tempo que a gente não tinha essa oportunidade de ter os eventos novamente, claro, salvaguardados os protocolos de segurança sanitária, nós estamos tendo esse evento aqui transmitido em São José, é uma alegria para nós também retornar, poder olhar vocês assim, olhar o rosto de cada um, por muitos meses eu como padre lá na Canção Nova passei celebrando para os bancos, é claro que eu sabia que tinha uma multidão acompanhando, mas é muito ruim, você não vê ninguém na sua frente, muitas vezes, a gente até brincava lá em casa, quando algum dos padres estava celebrando e ministrava a cura, a gente brincava, fulano estava lá curando os bancos, porque não tinha ninguém, Deus estava curando, claro, através dele, olha só, Salmo 107, versículo do 19 até o versículo 21, o tema que me foi proposto nessa manhã é a palavra de Deus que ao nos alcançar nos cura, dá um novo sentido para a nossa vida, nos se liberta, nos transforma, nos planifica, olha, eu imagino que talvez você que esteja aqui ou nos acompanhando, esteja vivendo talvez coisas boas na sua vida ou não tão boas, mas é fato, todos nós precisamos de cura, todos nós precisamos, todos nós precisamos de um ajuste fino na alma, sabe? muitas coisas dentro da gente que às vezes estão fora do lugar, o medo que nos domina, a ansiedade, a perda que a gente teve, que a gente não superou, sabe? Talvez você perdeu um ente querido, você aqui, você em casa, talvez você teve uma perda de um emprego, tantas pessoas sofrendo, às vezes até um bichinho de estimação que a pessoa perde, no qual, com o qual ela era apegada, aquilo causa uma tristeza, né? Eu já acompanhei, atendo pessoas assim, e a palavra de Deus, ela vem justamente para fazer esse ajuste fino na alma, sabe? Tirar os excessos, acrescentar o que está faltando, então vamos ler isso aqui, a partir do versículo 19, eu estou com a tradução da Bíblia da CNBB, algumas traduções, pode ser o Salmo 106, mas da CNBB é o 107, então clamaram ao Senhor ao serem atribulados, e de suas angústias, ele os livrou, enviou sua palavra para curá-los, e livrou-os de sua destruição, rendam graças ao Senhor pela sua misericórdia, por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens, essa passagem é muito bonita, mas eu quero construir a minha reflexão no versículo 20, Deus enviou, aquele povo estava atribulado, eles clamaram, Deus ouviu o clamor daquele povo, e ao ouvir, o que Deus enviou para curá-los? A sua palavra, a sua palavra, e a palavra está dizendo, aqui o verbo é enviou para curá-los, Deus não é o remédio, Deus é a cura, há uma diferença entre o remédio e a cura, o remédio é um caminho para a cura, se ele for aplicado na posologia certa, na quantidade certa, por exemplo, quem toma remédio controlado para dormir, ou que tem depressão, sabe o quanto que é difícil, o psiquiatra precisa ir e voltar, é um ajuste para ver se o remédio dá certo, se não dá, um remédio às vezes que é para a pessoa dormir, ela acaba agitando mais, então, Deus não é o remédio, porque o remédio pode ser eficaz e pode não ser, existem remédios que tem contraindicação, existem remédios que causam efeitos colaterais, Deus não é remédio, Deus é a cura, Deus é a cura, e como ele cura? A Bíblia está dizendo, claro, ele pode curar do jeito que ele quiser, não estou definindo o que Deus tem que fazer, mas a Bíblia está dizendo que ele cura através da sua palavra, Deus enviou sua palavra para curá-los, versículo 20, e livrou-os da sua destruição, as três primeiras palavras da Bíblia, no livro do Gênesis, no princípio, Deus disse, faça-se, do hebraico, Bereshit Bará Elohim, Bará, que é o Deus disse, esse verbo, Bará no hebraico, queria dizer o seguinte, uma palavra que quando é pronunciada, ela cria algo novo que não existia, a palavra de Deus, só pelo fato dela ser dita, ela está criando algo novo, imagina o exemplo, imagina se eu falasse aqui, não tivesse nada aqui, não tivesse nenhuma flor, e eu falasse flor, e aparecesse uma flor, e eu falasse câmera, o cinegrafista aqui filmando, José, e aparecesse uma câmera, é assim a palavra de Deus, ela cria o que não existe quando ela é pronunciada, foi assim que Deus nos criou, Deus disse, faça-se, Bará, faça-se o ser humano, e o ser humano se fez, faça-se o mar, a terra, o céu, e tudo isso se fez, então a palavra de Deus, ela cria algo novo, e ela tem o poder de nos curar, a palavra de Deus, ela coloca as coisas em ordem dentro de nós, quem já sentiu as vezes que se acorda de manhã, parece que tem alguma coisa que não está encaixando, já aconteceu com você, estou falando só no estômago, também acontece, no intestino, dependendo, come igual um boi a churrasco, lá na minha região o povo come churrasco a noite, eu já perdi esse pique, porque a digestão é pesada da carne, se bem que o preço que está a carne ultimamente, a gente não vai nem comer mais muito churrasco, mas enfim, não é só do intestino, porque às vezes você acorda com aquele mal-estar, não, mas você já não fez, não teve a impressão das vezes, chega de manhã ou à tarde, parece que tem alguma coisa que não está legal, sabe, você está se sentindo estranho, você chega num lugar não está legal, parece que você está desencaixado, já aconteceu com você, sim ou não? Tenho certeza que se eu perguntasse para quem está em casa, também responderiam que sim, mas a palavra ela é cirúrgica, porque veja bem, quando Deus nos dirige a sua palavra, quando a gente tem contato com a palavra de Deus, essa palavra está nos curando, está criando algo novo em nós, mesmo que a gente não perceba, a palavra de Deus, ela vai organizando as coisas dentro da gente, o livro, a carta aos hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que divide o bem e o mal, o certo e errado, é uma espada que vai arrancando o que está podre, vai arrancando o que está sujo, vai trazendo ordem, quem aqui tem um quartinho da bagunça em casa? Levanta a mão, e não faz essa cara de que você não entendeu o que eu estou falando não, tem gente até encolhendo o rosto, você tem assim, quem aqui tem? Levanta a mão, lá na casa do meu pai tem um quartinho da bagunça, meu pai trabalha com caminhão, ele viaja e tal, aí esse quarto da bagunça tem de tudo que você imaginar lá, tem roda de caminhão que não funciona mais, e às vezes a pessoa nem usa mais aquele tipo de roda, mas está lá, um dia vai usar, mas pai não fabrica mais pneu que encaixa nessa roda, ah não, mas deixa lá, a gente vai ter um quartinho da bagunça, ou o problema é quando o quarto inteiro é a bagunça, tomara que isso não aconteça na sua casa, às vezes acontece, dependendo do dia, eu que esse meu sapatão 45, às vezes 46, se eu deixar jogado no meio do quarto, já toma meio quarto, deixa uns dois lá jogados, já é uma confusão, mas veja bem, às vezes o interior da gente está como um quarto da bagunça, tudo fora de lugar, tudo bagunçado, o que é por exemplo, claro, eu não estou esgotando o conceito, mas muitas vezes uma depressão, é, muitas vezes, claro, ela pode ter raiz química, pode ter raiz genética, pode ter muitas raízes, mas muitas vezes a depressão acontece por causa dessas coisas que vão ficando fora do lugar dentro da gente, é uma mágoa, é o marido que traiu e foi embora, é uma pessoa que destratou, é o abuso que você sofreu na infância, talvez moral, afetivo, sexual, e nunca trabalhou, nunca curou, é aquele filho que morreu, você não conseguiu superar, é aquela coisa que você vai guardando no quartinho interior da bagunça e às vezes estoura numa depressão, num pânico, num transtorno associado à ansiedade, numa dificuldade de dormir, você deita a sua cabeça, não para, por quê? Porque tem muita coisa nesse quartinho, como o quartinho da bagunça lá de casa, na sua tem, na casa da gente acaba tendo, a gente vai juntando tanta coisa, é uma ferida não curada, é uma lembrança dolorosa, é uma palavra dura que alguém disse, é uma frustração, algo que nós sonhávamos e não aconteceu, é a dor da perda, é a dor de não ser quem eu gostaria de ser, tudo isso vai sendo juntado dentro da gente, e a palavra de Deus, ela vem cirurgicamente, veja bem, não é numa pregação, em uma pregação, é gradativo, a gente precisa ter contato diário com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é cirúrgica, gente, ela vai separando o bem do mal, ela vai tirando o excesso, ela vai curando as culpas, as tristezas, as feridas emocionais, a inferioridade, a mágoa, a rejeição, tanta coisa que a gente guarda dentro de nós, nas emoções da gente, nas lembranças, mas é preciso investir nessa intimidade diária com a palavra de Deus, o Padre Jonas Abib, nosso fundador, o Monsenhor Jonas, nos ensina na Canção Nova, nós fazemos um estudo bíblico, diário e espiritual todos os dias, e aí escrever o que Deus está nos falando, eu gosto demais, quando eu estou, eu peguei essa mania, por exemplo, eu gravo lá um vídeo de uma homilia no canal do Youtube, eu falo escreve aqui embaixo o que você entendeu, o que Deus falou com você, nem que sejam três palavras, o que ficou forte para você, tem que escrever, o Padre Jonas nos ensinou, todos nós da Canção Nova, a anotar as mensagens, a ordem de Deus, princípios eternos, depois o que Deus falou para mim, as promessas de Deus antes, e depois o que Deus falou para mim, como colocar isso em prática, escrevendo, eu tomo posse dessa palavra, ela vai entrando em mim, sabe? Mas a palavra é cirúrgica, Deus nos cura através da palavra, Deus já está curando você aqui, você em casa, nos acompanhando agora, você em casa, não sei se nós estamos aqui nessa câmera, você em casa, é você mesmo, só pelo fato de você estar ouvindo a palavra de Deus, Deus já está curando você, é você, queira ouvir a palavra de Deus, queira se deixar tocar pela palavra de Deus, porque ela te cura, ela coloca em ordem o que está bagunçado, sabe? Mas veja bem, é interessante que no princípio de tudo, Deus criou tudo que existe com a sua palavra, conhece essa passagem de Gênesis, sim ou não? Quando Deus criou todas as coisas, e depois, Deus criou Adão, criou a companheira para Adão, dizem aí por aí que Deus, o primeiro foi só o rascunho, que foi o homem, depois Deus acertou mesmo, foi criando a mulher, dizem por aí, foi só o rascunho primeiro que foi Adão, pois quando ele criou a mulher, ele caprichou, os teólogos por aí dizem, e depois que Deus criou Adão, Deus deu uma missão para Adão, qual foi a missão que Deus deu a Adão? Cri, 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 estou ouvindo os grilos aí, fala, padre, não faz pergunta difícil, não padre, a gente perdeu o ritmo de encontro, pandemia, tanto tempo só vendo de casa, que você não tem que responder nada, mas Deus deu a missão a Adão de catalogar, ou seja, dar nome aos bichos, Adão vai lá, você vai dar nome aos bichos, que nome você vai chamar? Deus deu essa missão a Adão, e você sabe o que quer dizer a palavra, você vai entender porque que o padre está falando isso, espera aí, sabe o que quer dizer a palavra catalogar, o verbo com o qual foi escrito no grego original, que é o grego koiné, era catalogar, Adão tinha que catalogar, você sabe o que quer dizer catalogar? Catalogos, logos, quer dizer o seguinte, você dá nome para aquilo que existe a partir do entendimento de Deus, a partir do pensamento de Deus, a partir da palavra de Deus, ou seja, Adão tinha que dar nome para as coisas, registrar, catar do grego, a partir do logos que é Deus, que é Cristo, a palavra que se fez carne, então veja bem, Adão recebeu de Deus a missão de catalogar, Adão foi tocado pela palavra, Adão foi criado pela palavra poderosa de Deus, e a partir da palavra ele recebeu a missão de catalogar, de dar nome a partir do entendimento de Deus, isso é muito profundo, porque quando a palavra de Deus nos toca, veja ela faz com que a gente catalogue, ou seja, que a gente entenda tudo o que aconteceu na nossa vida, a partir do entendimento de Deus, a partir do pensamento de Deus, a partir do amor de Deus, porque quando a gente não vê tudo o que aconteceu com a gente, a partir do entendimento de Deus, a partir de Deus, o que que começa a acontecer com a gente? A gente corre o risco de se amargar, por quê? Porque a vida não é fácil, talvez, claro, não são seus sofrimentos, talvez você aqui, você em casa, está vivendo um momento legal, pode acontecer também, está tudo bem, mas a cura, a gente precisa da cura por quê? Porque muitas coisas nos atingem ao longo da vida, e a gente nem tem noção o quanto isso nos fragiliza por dentro, é a carência, como eu disse, é a rejeição, talvez você não goste de você mesmo, não goste da sua aparência, não goste do seu corpo, não aceite a sua história, talvez você tenha uma mágoa de alguém que te feriu, de uma sogra, de um ex-marido, de uma irmã, de um ex-patrão, aquilo te corrói, você nem percebe, e às vezes coisas difíceis acontecem com a gente, e coisas difíceis acontecem também com pessoas boas, coisas difíceis acontecem também com cristãos, nós estamos num tempo no qual, filho, filha, você aqui, você em casa, nós estamos vendo coisas difíceis acontecerem, talvez você perdeu um amigo, um ente querido, nessa pandemia, perdeu um emprego, está vivendo uma situação difícil, ou talvez você não realizou os seus sonhos da maneira como você realizava, gostaria de ter realizado, desculpa, e eu costumo dizer que Deus não está nas expectativas, Deus está na realidade, ai padre, eu tinha a expectativa de com 30 anos ter me formado, está falando inglês, francês, espanhol, ter cinco filhos, casamento perfeito, aí chega com 30 anos, você está como se estivesse com 16, a vida ainda que não deslanchou em algumas áreas, mas a vida da gente é assim, Deus não está na expectativa, Deus está na realidade, é na tua realidade que Ele vai te ajudar, a partir da tua verdade hoje, sabe? Então, às vezes, a gente vai ficando pesado, a gente vai ficando confuso, a gente vai ficando triste, a gente vai ficando machucado, a gente vai ficando aquela pessoa amarga na vida, porque a gente não consegue catalogar, a gente não consegue ver a partir de Deus, a gente não consegue entender o que a vida nos trouxe a partir do entendimento de Deus, a partir do olhar de Deus, a partir da presença, do amor de Deus, e com isso a gente vai se amargando, mas por que aquela pessoa morreu? Mas por que eu não casei? Ou por que o meu casamento não é feliz do jeito que eu gostaria? Mas por que eu não tenho tal coisa que o outro tem? Mas por que a minha saúde não é tão boa? Mas por que eu não sou assim, não sou assado, não conquistei tal coisa? Começa a amargura, por quê? Porque não está vendo a partir de Deus, porque quando você cataloga, veja bem, catalogosa, quando você vê a partir de Deus, tudo adquire um novo sentido, tudo adquire um novo sabor, não é que o sofrimento vai deixar de acontecer, não, não, ele está ali, você está vendo, mas você consegue entender, até mesmo na dor, nós vamos ouvir hoje isso na homilia, na pregação da tarde, na missa, até mesmo no sofrimento a gente consegue ver que Deus está agindo, até mesmo no sofrimento a gente consegue ver que Deus está nos purificando, que Deus está nos amando, que Deus está fazendo a gente crescer para dentro, porque o sofrimento, nós estamos num mundo no qual, entenda bem a metáfora, as pessoas só se preocupam com o galho da árvore, quer ver o galho, ai que galho bonito, ai cheio de folha, só que veja bem, uma árvore com galho bonito, cheio de folhas, pode ter até fruto, se não tiver raiz profunda, o vento vem e leva, a tempestade vem e destroça a árvore, e muitas vezes a vida nos traz situações difíceis, Deus permite que nós enfrentemos, filho, filha, provações, dificuldades, coisas que não cabem na nossa cabeça, que a gente não entende, para que as nossas raízes se aprofundem nele, para que as raízes do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma, se aprofundem em Deus, porque o solo que nos sustenta é Deus, só que nós estamos num tempo no qual que a gente está sempre preocupado com os galhos, é bom cuidar do galho mesmo, eu vi aqui, todo mundo cuidadinho, até as máscaras tão bonitas aqui hoje, olha só, não dá para ver muito o rosto, a expressão, mas dá para ver o olhar, todo mundo bonitinho, é importante ter o galho, mas a raiz precisa estar aprofundada, só que veja bem, é preciso ver a partir de Deus, catalogos, catalogar, é o que Adão fazia, ele deu nome a tudo que existia a partir da cabeça de Deus, da mente de Deus, do entendimento que Deus lhe deu de cada circunstância, não foi Adão que saiu inventando, não, não, e eu e você precisamos olhar para trás com essa lente da fé, sabe, esse óculos da fé, olhar para atrás e olhar para o hoje também, né, ai padre, mas nossa padre, está difícil, porque se a gente não consegue dar esse salto, veja bem, se a gente não consegue se reconciliar com a nossa vida, com a realidade, a gente vai se amargando, se amargando, se amargando, você conhece alguém amargo, sim ou não? Só não aponta se estiver aqui por gentileza para não dar briga, né, ai padre, já pensou na sogra, né, pensou naquela vizinha mala, aquele tio chato, sempre tem aquela tia mala que vai almoçar na sua casa, sem ser convidada e ainda leva a tigelinha para levar o almoço para a casa dela para o outro dia, né, sempre tem assim, né, mas nós também temos as coisas que vão nos amargando e as pessoas se amargam sem perceber, sabia? O que que a amargura mostra? A amargura mostra, é sinal de um coração que perdeu a esperança, perdeu a esperança, ah padre, é assim mesmo, ah igreja é assim mesmo, ah minha família é assim mesmo, ah padre, eu sou assim mesmo, não, não, isso, já, não padre, aquela mulher lá, minha vida é assim mesmo padre, eu não vou lutar para ter uma saúde melhor, não, a vida é assim mesmo, eu não vou lutar para me converter não, eu sou ruim mesmo, acabou, a pessoa perde a esperança, e o amargo, existem dois estágios da amargura, veja bem, a palavra amargura está escrito lá na carta aos hebreus capítulo 13, versículo 15, São Paulo diz, olha, que nenhuma raiz, São Paulo não, desculpa, a carta aos hebreus, não é mais, os teólogos chegaram à conclusão que ela não foi escrita por São Paulo, mas enfim, que nenhuma raiz de amargura contamine vocês, cresça dentro de vocês, é uma ordem que está na Bíblia, e a palavra amargura também do grego com o qual foi escrita era picria, que queria dizer o seguinte, uma espada, ponte aguda que te acerta, fura você por dentro e libera um cheiro ruim, um cheiro podre, é isso que acontece quando a gente permite se amargar, amargura, a situação vem, atinge a gente por dentro, aquele cheiro podre começa, aquela, sabe, a pessoa perde a esperança, a amargura nos faz perder a esperança, mas a amargura começa, veja bem, entenda a reflexão que o padre está fazendo desde o início, a sequência do que eu estou apresentando, ela começa quando a gente não se deixa atingir pela palavra de Deus, e quando a gente não dá nome ao que acontece com a gente, a partir da palavra, do entendimento, da visão de Deus, porque veja bem, com Deus, às vezes o menos é mais, com Deus, às vezes o menos é mais, porque Deus ele não precisa de muitos recursos, de muitas condições e de muitos talentos para fazer coisas grandes não, tá, Deus ele faz a obra que ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer, porque ele é poderoso, para tirar água da pedra, ele é poderoso para transformar sua família, ele é poderoso para te fazer sair dessa depressão, ele é poderoso para mudar sua vida, em todos os sentidos, emocional, psicológico, financeiro, o que seja, sim, mas se a gente não olha a partir dele, a gente vai se amargando, ah, aconteceu isso padre, ah padre, está muito triste a minha vida, olha, eu sei que existem coisas difíceis, mas você precisa enxergar sua vida a partir de Deus, sério padre, até a minha sogra, é até a sua sogra, enxergar a partir de Deus, enxergar as perdas a partir de Deus, enxergar o que falhou, porque no caminho da vida, gente, algumas coisas saem do trilho, alguns erros acontecem, algumas coisas acontecem, e às vezes a gente acha que esquecer é curar, ah, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou para frente que se exploda essa ferida, essa coisa que aconteceu, só que está dentro de você, se você não cura, vai voltar com juros e correção monetária, se você não trabalha em Deus, se você não constrói um novo olhar para essa situação, porque o que é cura interior? Não é mudar o passado, porque o passado ninguém muda, o que passou, passou, cura interior é ver o que aconteceu a partir de Deus e deixar o Espírito Santo curar você das consequências disso, porque quando você não cura, cada vez que você lembra da ferida, ela dói de novo, mas quando você passa pela cura interior, você lembra da ferida, mas ela não dói mais, porque Deus já vai curando, cicatrizando, serenizando essa dor, mas quando você não enxerga a partir de Deus, a amargura vem, eu estava dizendo dos dois estágios da amargura, eu vou voltar a isso, eu comecei a não concluir, existem dois estágios da amargura, o primeiro estágio da amargura é um estágio interno, como Caim, exemplo prático de alguém que se deixou amargurar e fez uma borrada por causa da amargura, da inveza, da raiva reprimida, foi Caim, que matou seu irmão Abel, lá no livro do Gênesis, a amargura, a primeira fase é a amargura interna, quando ela está dentro de você, você se amarga porque aconteceu uma coisa, porque você sofreu uma traição, porque você queria casar e não casou, porque você queria uma coisa e não aconteceu, ou porque a sua irmã conseguiu e você não, ou porque fulano falou algo de você e talvez foi até injusto com você, te difamou, te caluniou, está aqui dentro e você está só gestando aquilo dentro de você, já percebeu que às vezes a gente gesta mágoa, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que usar o remédio da partilha e da transparência, o padre Jonas nos ensina na Canção Nova, é um princípio de vida para nós, porque aquilo que te atinge e você deixa no escondido e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a primeira fase é a amargura interna, é a semente que está debaixo da terra, escondida, mas de repente a segunda fase da amargura é quando ela se torna externa e a pessoa começa a falar, começa a expressar, começa a destilar a amargura por onde passa, porque ela não está vendo a vida, as perdas, o sofrimento a partir de Deus, você já percebeu que tem pessoas que você pergunta assim, bom dia, como é que você está? Hum, você se arrepende, né? Sobretudo a gente que é padre, né? Como é que você está, filho? Ah, seu padre, senta aqui. Eu tenho uma missa, filho, daqui 15 minutos. Não, não, você perguntou, agora vai ouvir. Cuidado, viu, na hora de você perguntar. Nossa, a pessoa é uma amargura, né? Ai, meu Deus do céu. Tem gente que é tão autocentrada, porque veja bem, se a gente não trabalha a dor da gente, o sofrimento, o sofrimento torna a gente muito egoísta, a gente só vê a gente mesmo. Ai, eu estou sofrendo, eu não casei, eu tenho depressão, tudo bem, você mora no Afeganistão, né? Fiquei sabendo, você está lá no meio do conflito da Síria, né? Ou seja, só vê a si mesmo, não vê que o mundo sofre, não vê que o vizinho sofre, não vê que o Afeganistão está em chamas, claro, é lá no Oriente Médio, mas eu estou dando esse exemplo para você pensar e perceber que o sofrimento nos centra em nós mesmos. E se a gente não olha a partir de Deus, a gente vai perdendo a esperança. Gente, uma pessoa que perdeu a esperança, como canta o Diácono, o Nelsinho Corrêa, já morreu e esqueceu de deitar. Ela se amarga. A gente precisa ter esperança. Padre, mas a situação, uma pessoa me falou, mas a situação do mundo está muito difícil, eu falo, é, a gente está sofrendo com a pandemia, mas quando você olha a tuberculose, por exemplo, a tuberculose matou mais de um bilhão de pessoas, sabe? Ai, padre, a situação da igreja está difícil. É, tudo bem, olha para o século I, que os cristãos eram queimados para iluminar as ruas de Roma, eram dados para as feras só pelo fato de serem cristãos, como São Policarpo de Esmirna, defensor da Eucaristia, que foi comido por uma fera e quando o imperador perguntou para ele, você vai negar Jesus? Eu te libero, ele diz, não, não. Assim como o trigo é moído, triturado para se tornar a Eucaristia e alimentar a fé de muitos, eu vou ser triturado para se tornar um pão bom na mão do meu senhor para alimentar a fé de muitos. Pode me jogar para o leão me comer, que eu não vou negar Jesus. Ah, é muito difícil a igreja, olha para esses séculos, olha para outros momentos, a queda do Império Romano, a invasão dos bárbaros, como foi difícil para a igreja. Gente, a igreja é tão de Cristo que nem a gente, em primeiro lugar eu digo, eu padre, nós padres conseguimos destruí-la com as nossas fraquezas, é Cristo que conduz a igreja, o mundo está nas mãos de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, mas a gente vai se amargando e tanta teoria hoje em dia, né? Ai, o mundo vai acabar amanhã, ai, vamos todo mundo para o meio do mar, ai, está tudo errado. Gente, calma, calma o coração, calma, olha para Cristo, olha a partir de Cristo, todas as lutas que a gente vive estão profetizadas, foram profetizadas na Bíblia, são perseguições, são lutas, sim, mas o mundo, Deus continua no trono, Deus continua no trono, sabe? A gente tem que olhar para Deus e enxergar a partir de Deus, senão a gente perde a esperança, senão a gente perde a esperança e se deixa amargar. Quanta gente amarga porque não catalogou a vida, não viu a partir de Deus, não deu nome a partir do amor de Deus, da palavra de Deus, do entendimento de Deus. E geralmente o que gera amargura em nós? É o ressentimento, é a raiva reprimida, a mágoa, a falta de amor, a inveja, a comparação, a dor de não ter superado uma perda. E quando a gente faz esse esforço de olhar a partir de Deus, a esperança, a esperança nasce, mesmo a gente vendo a situação difícil, a gente consegue enxergar com esperança. E Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, tem um texto muito bonito no qual ele fala sobre as propriedades da esperança. O que é a esperança cristã para Santo Afonso? Santo Afonso ensina que a esperança, Santo Tomás também na Suma Teológica falava, ela nos liga diretamente a Deus, diretamente. E a esperança para ela ser eficaz, dizia Santo Afonso, ela precisa ser firme e certa, porque quem espera em Deus, ensinava Santo Afonso, obtém tudo. Firme e certa. Ele citou, quando ele falava disso, uma frase de Santo Agostinho, na qual Santo Agostinho ensinava que a oração nos abre, é a chave que abre as portas do céu e faz com que o céu venha até nós. Então por isso que a nossa esperança é firme e certa, porque mesmo sofrendo, mesmo enfrentando perdas, batalhas, lutas, a gente crê que através da oração a gente toca o céu, o céu se abre diante de nós. E a nossa esperança é firme e certa, porque ela é em Deus. Mesmo que as coisas saírem do meu controle, elas continuam no controle de Deus. Eu costumo dizer isso. Aquilo que saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus. Aquilo que saiu das suas mãos, não saiu das mãos de Deus. Às vezes a gente entra em crise, porque, nossa, padre, não era para ter acontecido. Saiu do seu controle? Do controle de Deus não saiu. Eu não controlo mais o meu sono, padre, eu não controlo mais a minha saúde, eu não controlo mais essa depressão, esse pânico, mas Deus controla. Enfrenta isso aí com fé, enfrenta isso aí com esperança, com olhos fixos no Senhor, que Ele vai te ajudar e você vai gradativamente superar isso. Segundo a propriedade da esperança nos ensina Santo Afonso, Santo Inácio, aliás, Santo Afonso Maria de Eligório, é Santo Afonso, eu falei Santo Inácio, me desculpe, eu confundi. A esperança precisa, para ser eficaz, apoiar-se unicamente em Deus e não nos homens, não nas mulheres, não nos poderosos. A esperança precisa ser em Deus. E Santo Afonso citou o livro do profeta Jeremias, aquela passagem que diz, maldito homem que confia no homem, ser humano que confia só no ser humano, é preciso olhar para Deus. A esperança que se apoia unicamente em Deus. E por fim, Santo Afonso conclui dizendo que a esperança, além de ser firme e certa, porque ela nos obtém aquilo que a gente espera em Deus, quando a gente coloca Deus como prioridade, quando a gente insiste na oração, porque a oração abre a porta do céu para nós, além de ser firme e certa, além de ser unicamente em Deus, não ser nas pessoas, não ser nas estruturas, a esperança precisa ser operosa, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. E o que é uma esperança operosa, operante? É uma esperança que age, é uma esperança que, assim como Adão, se deixa iluminar pela palavra de Deus e sai dando nome ao mundo, as coisas, as experiências, os sofrimentos, a partir da mente de Deus, do entendimento de Deus, da palavra de Deus. É uma esperança que enfrenta os problemas, que não desanima. É uma esperança que não se deixa abater pelos sofrimentos. Operante, ou seja, porque tem gente que acha que esperança é espera, e esperança e espera, esperar e esperançar são verbos diferentes. Sabe? Nem sempre ter esperança é ficar parado, esperando que venha um anjo do céu e mude a sua vida. Não. Se ensinava Santo Afonso, a esperança é operosa, ou seja, eu espero em Deus, eu tenho esperança em Deus, mas eu vou lutar pela minha família, padre. Mais uma vez o meu marido me decepcionou, ele recaiu nas drogas, na bebida. Mais uma vez o meu filho me decepcionou, eu descobri que ele fez uma opção de vida diferente da minha, da que eu ensinei para ele. Mais uma vez, padre, eu tentei passar naquele concurso e reprovei. Eu estou estudando e não deu certo, eu tive que trancar a faculdade porque eu não tenho dinheiro para pagar, padre. Mais uma vez eu tive esse conflito familiar, eu descobri essa doença, eu estou lutando contra o câncer, mas eu vou ter uma esperança operosa. Eu vou esperar em Deus, mas eu vou rezar. Eu vou cuidar de mim mesmo, vou ser lutando contra o câncer, vou fazer bem feitas as quimioterapias, vou me alimentar direitinho, eu vou tentar de novo esse concurso, não deu certo, mas eu vou insistir. Eu vou tentar novamente aquele vestibular, não deu certo, mas eu vou insistir. Eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu matrimônio, mesmo que tenham dificuldades, mesmo que eu olhe para a cara do bendito, às vezes dá vontade de dar uma vassourada na testa, uma vassourada na testa do infeliz, mas eu vou lutar. Eu vou perdoar mais uma vez, por quê? Porque eu tenho uma esperança que me leva a agir. E dentro da virtude teologal da esperança, dizia Santo Tomás de Aquino, está presente a virtude cardeal da fortaleza. A esperança em Deus me faz ser forte, me faz ser resiliente, me faz agir, lutando. Eu espero sim em Deus, mas eu vou lutar. Eu vou dar nome para as coisas a partir do entendimento da palavra, do amor de Deus. Eu vou deixar a palavra de Deus colocar as coisas em ordem dentro de mim, padre? Vou recomeçar. Talvez você chegou aqui abatido, abatida. Talvez você em casa, filho, filha, está abatido, abatida. Talvez você parou de caminhar por causa dos sofrimentos que foram te prostrando. Você foi deixando de caminhar, você foi desistindo. Você foi deixando a vida te levar. Mas hoje é hora, agora é hora de você deixar a palavra de Deus colocar as coisas em ordem dentro de você. De você deixar a palavra de Deus te curar e de você recomeçar a sua caminhada. De você recomeçar a lutar por aquilo que é a tua meta, o teu sonho, pela tua família, pela tua vocação. Quantas vezes a gente desiste da nossa vocação? Eu sou sacerdote, tem muitos irmãos consagrados, tem muitos que são casados. Deus te deu uma vocação, é para que você cuide dela, é para que você lute por ela, é para que você recomece quantas vezes for necessário. Padre, eu pequei de novo. Santo Inácio também, Santo Afonso, desculpa, ele dizia que o diabo ele trabalha para nos fazer pecar e depois quando a gente peca ele trabalha para nos desesperar no pecado. Ah, eu não tenho jeito mesmo, então eu vou deixar de seguir Jesus. Eu não tenho jeito mesmo, então eu não vou confessar mais não. Eu não tenho jeito mesmo, então eu não vou rezar mais, eu vou me entregar ao vício. Não, não. Esperança. Você caiu mil vezes, Deus vai te levantar mil e uma. Você cair duas mil, Deus vai te levantar duas mil e uma vez. Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste dos teus sonhos. Deus não desiste da tua família, você aqui, você em casa. Deus não desiste de te curar, de te libertar, de te fazer feliz. Deus tem para você um projeto de felicidade, Jeremias 29, 11. Ele quer te fazer feliz, filho, filha, mas você não pode desistir da tua vocação. Você não pode desistir da tua missão. Você não pode desistir dos teus sonhos, porque Deus tem um projeto de felicidade para você. Mas a tua esperança precisa ser operosa, operante, agir, levantar quantas vezes for preciso. Padre, eu caí, levanta. Tem gente que vem confessar com a gente achando que o padre vai dar um sermão. Gente, modéstia a parte. Para a gente é muito fácil. A gente recebeu a autoridade de Cristo através da igreja, que para mim é só estender a mão e falar, eu te absolvo. Não me custa nada. Busque o sacerdote para confessar quantas vezes for preciso. Recomece, porque Deus tem coisas lindas para a sua vida, mas você precisa se deixar curar, tocar, preencher por essa palavra, libertar-se da amargura, tomar sua vida nas mãos e recomeçar com Cristo. Amém?